Que rufem os tambores, pois hoje começa uma das maiores tretas aqui neste canal maravilhoso, neste canal lindo de maravilhindo. Bom, enfim, brincadeiras à parte, mano, rola aquele boato. Hoje a gente tá humilde, hoje a gente tá humilde, hoje não é Drago, mas quem deixa o like pega Venom? É verdade, mano. Dá o like e vai na fruta aleatória pra ver se você não vai pegar Venom, eu tenho certeza. Comenta aí quem conseguiu. E família, hoje estamos aqui pra fazer aquele vídeo que mais gera polêmica no canal, velho. Exatamente, por quê? Cheerlist. Hum, cheerlist. Se eu já falei nesse nome, uns 30 comentários já apareceu. Brincadeiras à parte, mano. Eu já quero falar uma coisa pra vocês desde o princípio. Estamos aqui pra falar de cheerlist. Cheerlist é um negócio meio que pessoal, vamos dizer assim. Não tem como a gente falar, ah, realmente falar tal fruta é melhor ou não. Tem frutas que às vezes, tipo assim, pra você, na sua cabeça pode ter certeza que é melhor. Obviamente que a gente tem meio que uma lógica ali pra seguir e tal, mas, né, meio complicado. Bom, o que que eu quero fazer hoje com vocês? Eu quero fazer uma cheerlist das melhores frutas pra upar. Aonde eu vou colocar, tipo assim, nível rack, né, vai ser o primeiro nível aqui. Aonde o pay legal, né, que a gente tem o melhor nível que é o rack, o pay legal. Aqui, o meio é aquele da pra upar. Da pra upar. Quando você, tipo assim, né, mano, dá pra upar daquele jeito. Aí tem aquele famoso, tá ruim, mas tá bom. Que é aquele, tipo assim, eee, e aí tem aquele que, tipo assim, né, F. Só vou colocar um E Vou melhorar um pouquinho, vou colocar assim Press F, pronto Melhorou, esse aqui vai ser o meu tier List, né, das melhores Frutas pra você poder estar upando Dentro do Blocks Fruits Eu vou tentar falar de uma forma geral Eu não sei se vocês gostam desses vídeos De tier list, mas se vocês gostarem eu posso fazer Tipo assim, ah, as melhores estilos de luta Se bem que os estilos de luta São pouco, mas tipo assim, a gente pode fazer Ah, melhor fruta pra PVP Melhor fruta pro primeiro mundo, melhor fruta pro segundo mundo Enfim, eu vou sempre Colocar em pontos específicos E explicar pra vocês o porquê daquela fruta Tá em tal lugar e porque Enfim, eu vou tentar seguir Uma ordem e explicar pra vocês, né Obviamente que tem frutas que vão ser Melhores no mundo Piores no outro, eu vou explicar tudo Pra vocês e vamos ver se a nossa tier list Bate, né, primeiramente Barreira Hum, aí mano Todo mundo sabe que barreira é complicado, né mano Ela ainda tem algumas habilidades É bem difícil de upar Mas pelo menos você tendo as habilidades Você consegue upar ela Eu colocaria num tá ruim, mas tá bom Não colocaria tipo num F ali Porque ainda dá pra usar Ela ainda dá um daninho Mano, ela é bem péssima Pra falar a verdade Ela, se tivesse uma opção Ela estaria entre as duas aqui Mas, né, eu só vou colocar ela ali Porque eu acho ela pelo menos legal Quando você usa pela primeira vez Você acha ela um pouco legal A bomb Hum, a bomb é um negócio meio complicado A bomb é aquela fruta Que só funciona legal no primeiro mundo Mas depois É... Na verdade a bomb é um negócio meio complicado Porque a bomb, cara A bomb ainda dá pra usar Porque se você Tipo assim, se você tem um amigo E ele fica derrotando os bichos pra você Você ainda consegue usar Ainda dá, vai Ainda dá, ainda dá Vamos colocar aqui Porque, né, a bomb é aquele Tá ruim, mas também É uma boa definição pra ela Agora Essa daqui, mano Essa Vocês já estão ligados F Pior Não, não vou nem continuar insistindo na brincadeira Porque daqui a pouco vocês Me puxam pro meu cabelo Gente A Buda Não tem nem o que falar Melhor fruta pra você upar Esquece Eu só não falo que ela é a melhor No começo Tipo assim Até o level 200 Porque Eu acho que talvez uma Logia Se sairia melhor Tá? Acho que uma Logia Se sairia melhor Porque No começo A Logia Você consegue Tipo assim Você consegue Criar a Logia Muito fácil Então tipo assim Às vezes um level a mais Que tu tá do inimigo A Logia já tá funcionando Dois, três levels Então eu acho que vale muito mais a pena Aí no fato Ter a Logia Do que a Buda Mas assim A Buda é a melhor V2 Mano Eu nem coloquei elas despertadas aqui Porque não precisa Tá ligado? Se ela já é boa Normal Despertada Meu filho Já coloca melhor ainda Entendeu? Porque não tem nenhuma fruta Que a gente volta Pra poder ser melhor Outra fruta Que eu acho bem interessante Que ela tem um poder Muito grande É... Que... Ela se destaca muito Muitas pessoas não gostam Muito dela É... Tem pessoas que gostam Bastante mesmo Sou um defensor dela A apelidei ela carinhosamente De Logia Fake Por quê? Porque ela não toma Mandando pra Espadachim Então ela ajuda bastante Principalmente no primeiro mundo Eu ia colocar num P ilegal Mas eu acho que eu vou colocar Ela não dá pra upar Porque depois no segundo mundo No terceiro Já começa a ficar muito complicado Eu não acho que ela É tão boa Ela não tem muitas habilidades Você só vai usar o efeito dela Ser sua Logia A Buda, mano É aquele negócio Né? Se você, tipo assim Simplesmente Chegar lá no level mil e pouco E colocar só em... 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 Estilo de luta No corpo a corpo E colocar em... Vida? Em defesa? Meu Basicamente você vai... É... Em teoria você... É como se estivesse no level máximo Enfim Por isso que eu me topei A Buda, mano A Buda tinha que ter um rank Só pra ela, tá ligado? Tipo, tinha que ser... Tinha que mudar aqui Tipo, colocar só... A Buda E pronto Ela tá lá em cima Outra fruta É... Essa daqui é a fruta do Lau A fruta do domínio Cara É uma fruta Que vai... Eu acho que vai causar um pouco de intriga Ela é complicadinha de upar Ela tem maestrias muito altas Pra você tá upando Ela não tem muito daquelas habilidades Que eu gosto de usar De juntar todo mundo E você tem que ativar o círculo É uma fruta meio complicada Às vezes no começo a rapaziada Não consegue entender muito bem Depois você vai pegar na manha É uma fruta legal Porque ela é bem diferente das outras Você consegue ficar brincando De segurar o mapa inteiro Isso é bem legal E... Cara Eu acho que eu vou colocar ela No dá pra upar Eu não vou colocar ela no upar legal Porque ela não se torna tão fácil De você estar se upando com ela Porque ela não é logueia Enfim Então acho que dá pra upar ali Acho que tá bem legal pra ela Shadow Mentira Dark Eu falo Shadow O pessoal acredita A Dark Fruta aí do nosso querido Tite Né mano Tch-tch-tch-tch É... Enfim É... Ela é uma fruta bem interessante Todo mundo vê o poder dela Né Tipo no... No... No anime Às vezes quer ver no jogo Ela não tem umas habilidades Muito interessantes A Shadow Como eu falei pra vocês Ela tem algumas características Interessantes Ela é uma logueia Ela tem algumas habilidades Ela não é uma fruta Extremamente forte Mas eu acredito que dá Pra se sair bem Ela não é uma das melhores logueias Ela não está no top logueia Mas eu acho que dá pra upar legal Com ela Ela só falta uma locomoção Pra poder ser melhor Eu particularmente gosto Comenta aí O que você acha Você é fã da Dark Ou você não gosta Quero saber a opinião de vocês Diamond A fruta polêmica Aquela que, né Melhor que a Buda, né Mano Vocês estão ligados Quem viu aí sabe A brincadeira que a gente fez com o Tomate Muita gente não gostou Foi uma brincadeira Depois a gente... Mano, enfim Muita gente falou muita coisa Eu acho que, gente Às vezes devia... Enfim Não vou ficar falando aqui Mano Na minha opinião De verdade Press F Cara Ela... Aqueles... Tipo assim 25% de dano que bloqueia Não é interessante Ela não consegue Tancar o suficiente As habilidades dela São bem ruins E pra mim F Né Dor Cara A Dor Ela não é uma fruta pra farm Ela tem suas peculiaridades Na minha opinião Eu não gosto muito dela Tá É... Ela locomove bastante aí Tipo Você consegue ir de um lugar pra outro Mas eu não acho que ela é uma boa fruta Pra poder estar farmando Tá Então eu vou colocar ela aqui no Press F Porque pra mim Ela tem outras peculiaridades Tá Eu tô falando Focado Apenas em farm Tá galera Apenas em farm Tá certo Dog Dog Nossa querida fruta aí Do nosso queridíssimo Katakuri Estou bem ansioso Pra chegar logo nesse arco Pra ver essa luta insana De que dizem De um cara Que pode prever o futuro Não é mesmo Um cara aí que Mano Osso duro de roer demais Mas eu tô bem ansioso Pra poder ver isso aí Enfim Ela é uma fruta bem interessante Estamos esperando aí O V2 dela Espero que venha logo Porque eu estou querendo E mano Ela não é uma logia Ela é uma paramecia Você vira rosquinha Sai rolando É da hora Ela tem umas habilidades Bem legais Ela tem Ela tem Aquela Aquele combo dela Que sai socando as mãos Assim é muito bom Ela tem a massa frita Que é aquela que ele explode E tem o outro Que é o chicote Eu não lembro o nome De todas as habilidades Ela é uma fruta bem legal A única coisa que peca Nela mano, se ela fosse uma logia, tipo assim de você ficar naquele negócio de você não ser atingido ela seria nível hack mas eu acho que vou colocar na 1P legal porque ela tem um dano muito bom, você tem habilidades muito boas pra você poder ficar escalonando a única coisa que é um pouco complicado dela é de pegar maestria, mas depois que você pega maestria meu parceiro já Elvis Dragola, né? a nossa fruta aí do Kaido mano como falar dela? uma fruta que desperta amor e ódio ao mesmo tempo, tem muita gente que não gosta de tirar aquele PVP contra a Dragon, mas a gente, como eu repito repito, nós estamos falando aqui exatamente de farmar, né mano? A Dragon é uma das frutas mais difíceis de farmar, até porque a primeira habilidade dela é um rugido do dragão tipo um gritão mas a gente tá falando de uma forma geral, né? não só do começo até o fim, a gente tá falando como se todas as habilidades estivessem desbloqueadas né? se vocês quiserem eu posso fazer uma tier list pra iniciante, né? Tipo assim as melhores frutas pra quem tá começando né? aí eu acho que seria uma ideia melhor talvez, porque tem muita gente que vai entrar agora, né? deve estar acompanhando a série de Nubia Pro então se vocês quiserem comentem aí tier list que eu posso estar fazendo pra vocês ela é uma fruta um pouquinho complicada de upar mas depois que você pega ali, mano é muito fácil de upar dá muito dano, você consegue derrotar a boss muito fácil então eu vou colocar o P legal ela não é nível hack por causa da... né? enfim agora a gente tem aqui a fruta cara, eu sei de quem que é é de um cara que vira um falcão ele tem uma roupa branca assim é lá do Alabasta cara tá ruim, mas tá bom ela voa, tem as habilidades pra usar mas eu acho que não faz muita coisa essa aqui Mera Mera no Mi Portugas de Ace, mano Loguinha muito interessante habilidades bem similares a uma Light a uma Ice é... tem suas peculiaridades algumas características um pouco diferentes eu digo que ela é um pouco parecida Loguia com uma locomoção legal é... só faltou uma espadinha se tivesse como fazer uma espada de fogo ou rau rau, mano ia ser muito da hora ia agregar muito na fruta eu vou colocar no P legal porque é... maestria baixa de upar não é muito alta é... você consegue é... se locomover bem no começo ajuda muito dá pra upar legal com ela Loguia mano dá pra upar legal agora Gravit Gravit é uma fruta que eu fiquei é uma fruta que eu vejo que a maioria das pessoas às vezes não usa muito ela é de um dos almirantes se não me engano do Fujita Fajita alguma coisa assim então aí é um... começa a ter um pouco, né de... eu particularmente não usei muito ela eu nem lembro muito dela pra ser bem honesto com vocês é... eu acho que ela não é tipo totalmente inútil eu não digo... eu tô... gente, lembrando estou falando apenas pra farmar, tá não estou falando pra PVP repito porque tem muita gente que eu sei que vai comentar falando mais ah, ela é boa pra PVP não estou falando pra PVP estou falando pra farm pra upar então eu acho que ela é... não tá ruim mas tá bom né ela tem uma maestria alta pra upar bom estamos começando a melhorar aqui o negócio Ice a fruta aí do Alkiji mano essa aqui é nível hack todo mundo sabe uma das minhas queridinhas é... pelo seguinte fato você tem a espada que você upando a fruta você... né ela só não é tão boa porque você não tem uma locomoção tipo que voa você consegue andar sobre a água congelando a água mas não é aquela coisa veloz mas é bem interessante com certeza então mano é... sensacional fruta muito boa você upa rápido dá bastante dano você pode usar a espada loguia coisa maravilhosa Kilo tá ruim mas tá bom cara difícil de upar as habilidades todas muito pertos não tem muita habilidade é uma fruta ali que tipo se você tem você come você faz e... é isso aí Light melhor loguia pra você tá farmando até certo ponto né vou falar isso porque vai ter muita gente que vai falar que a melhor loguia é a magma enfim eu falo que a melhor loguia é a Light principalmente no começo isso... isso... eu acho que as duas tão meio que ali tipo parece que quando a Light começa a sair de geólogo a magma entra é que nem eu falei se eu for especificar cada mundo aí eu faço uma outra tier list explicando melhor mas é aquele negócio a Light você voa muito rápido você tem habilidades que dão muito dano e você tem espada e você tem o efeito loguia mano como perfeito pra você farmar e ficar pra você farmar do jeito que quer dar muito dano ela é top Love a Love acho que dá pra gente colocar aí num não sei se dá pra upar não tá ruim mas tá bom eu não usei muito a Love eu sei que ela é da Hancock então mano eu vou deixar eu vou deixar aqui não dá pra upar porque a Hancock é gata é isso mano é e bom agora continuamos nossa mano ainda tem muita fruta aqui meu Deus do céu falar dela a Magma pra mim mano nível Hack apelidada carinhosamente de Dragon Fake dá muito dano eu acho que é uma das frutas que mais dá dano do Bloxfruits disparada ainda mais a V2 dela meu Deus do céu que fruta overpower é boa pra farmar você é loguia dá muito dano locomoção ela só falta espada mano mas depois isso daí com o dano você supre no final enfim né pau a pata a fruta do Kuma fruta bem interessante marcou bem o final do arco de Thriller Bark e depois o arco ali de Impel Down né é onde o Luffy embarca lá na ilha por causa de do barco onde eu conheço o Rei Leg enfim é é uma fruta que eu também não usei muito é uma fruta que eu não vejo muita rapaziada usando é eu vou colocar não dá pra upar eu não testei muito ela então acho que né não sei se eu posso falar muito se eu enfim gosto acho legal não acho que ela não tá ruim mas tá bom eu gostaria de farmar com ela Fênix a V2 ela é bem interessante pra farmar era uma fruta complicadinha eu não acho que ela se enquadraria num P ilegal tá porque ela não é uma loguia você vai tomar dano ela tem as habilidades ali se você ficar correndo souber usar dá pra upar bem então vou colocar não dá pra upar que tá certo terremoto terremoto é uma coisa curiosa porque ela tem algumas habilidades que são boas que dá pra você farmar muito bem com ela principalmente com o tsunami quando você quebra os oceanos ali ela ficaria entre o dá pra upar e o P ilegal é que aquele negócio né parabénsia né família se fosse loguia onde você torna mano o fato de você ficar sem poder mano se você poder ficar sem ser tocado tá ligado você poder ficar lá farmando sem ninguém te tocar é a melhor coisa do mundo porque você upa muito muito rápido pra vocês terem noção mano uma das coisas que eu mais fazia quando eu quando eu começava a jogar blocks fruits que eu fiz muito em várias contas é upar simplesmente energia e upar a fruta pra poder dar dano e pra poder usar as habilidades cara eu nem upava a vida eu não me preocupava em derrotar boss não me preocupava em derrotar nada porque pelo fato de eu upar calogia eu não tomava dano então tipo assim independente de quanto de vida eu tivesse eu ia me tornar inaltingível enfim não sei como é que fala a palavra mas a gente não poderia ser tocado tá ligado então eu ignorava tudo e se o pessoal me matava ou se tinha um boss aí eu tinha que me virar mas muita gente sabe que eu tipo assim quando principalmente quando eu peguei minha conta no começo eu fiz muito isso então assim é uma coisa que eu não recomendo muito porque você tem que fazer as missões e tals mas enfim é por isso que eu acabo falando que as vezes dependendo da paramecia ela não se iguala a uma logia revive fruta do brock ela não tem muitas coisas assim tem o efeito de você reviver e tals eu acho que não tá ruim mas tá bom ela tem algumas habilidades ali tem uma locomoção mas eu não acho ela tipo assim talvez ela ficaria entre o dá pra o pau tá ruim mas tá bom mas eu vou colocar ela no tá ruim mas tá bom eu não acho que tipo ela é aquela fruta minha nossa tem umas características legais aí e tals mas né é uma fruta diferente veio pra inovar eu acho algumas coisas se bem que ela é desse jeito né tipo inovadora bom mas eu acho que é isso acho que ali o tá ruim mas tá bom pra ela tá perfeito essa daqui é a famosa Gomu Gomu no Mi mano modelo Nika é futuro aí tamo tamo esperando é se tivesse as outras marchas não tem nem o que falar mano será que algum dia eles ainda vão lançar tipo a quarta marcha a terceira marcha porque parou na segunda e não fizeram mais nada né é porque é um negócio meio complicado tem toda aquela questão de que o Luffy quando usa a terceira marcha ele fica pequeno enfim né talvez no jogo eles poderiam colocar como se a gente ficasse estumado eu entendo que é o negócio mais complicado de tá desenvolvendo mas a Gomu Gomu é é uma fruta interessante eu vou colocar ela no dá pra upar porque tem bastantes habilidades ali principalmente quando você coloca na segunda marcha que é a melhor algumas coisas ali acho que dá pra upar legal nela tipo o próprio o nome já fala dá pra upar é isso mano é isso eu não acho que ela também vai muito além disso porque né é uma para a messia as habilidades dela não é tão forte é engraçado né que tipo assim o Blocks Fruits é a fruta do protagonista não é mais forte acho isso legal né mano porque não torna aquele favoritismo mas a gente sabe que no anime é forte pra caramba né se tivesse 1% do anime que tem aqui ela seria outros 500 vamos lá fruta do Deus Enel a Rumble minha fruta uma das minhas frutas favoritas é foi uma das primeiras frutas aí que eu peguei a loguei a mais cara se eu não me engano dentro do Blocks Fruits é se eu não me engano eu não lembro se a acho que a Shadow ela é logueia também não sei agora agora fiquei na dúvida mas a Rumble bem interessante é as as bem difícil de upar a maestria dela é bem complicada eu vou colocar ela no upar legal eu não acho que ela entra no nível hack porque ela não é tão apeluda é ela é legal sim as habilidades dela ela demorou muito pra você ativar pra você fazer você tem que mano caprichar bem ali pra poder estar usando é isso mano acho que a que a que a Rumble tá ótimo ali Sandy a nossa querida fruta do Crocodile uma fruta bem interessante depois que teve a V2 ali ficou bem mais legal é ela é bem feia a V1 pra ser sincera é e ela é mano ela é da hora ela é da hora a V2 fica massa é ela é logia ela ganha mobilidade depois que é bem interessante que ela você pode voar é se a gente for colocar numa suma com a V2 ela fica aqui mas eu acho que ela ficaria mano é vai o P legal é logia mano é logia é logia não tem o que fazer logia se upa muito fácil shadow mano pior que eu tô na dúvida eu não lembro se shadow é logia mas cara é uma fruta que eu gosto muito eu acho ela uma fruta com matemática muito massa eu acho que no Blocks Flutes ela ficou muito bonita eu gosto muito do voo dela acho que o voo dela dá muito dano o voo dela é muito OP pra farmar eu gosto de upar com ela e tô nem aí mano vou colocar no P legal porque eu farmei muito bem com ela eu não lembro se ela é logia eu acho que ela é para a messia enfim mas cara o voozinho dela pra farmar é muito bom as habilidades voltam muito rápido enquanto você tá voando então eu acho bem legal mesmo a shadow então pra mim ela tá no P legal smoke cara a smoke mesmo sendo logia ela vai não dar pra upar cara porque é o seguinte ela não tem muitas habilidades ela não é tão forte só por usar o efeito logia aí entra no caso igual da 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 fruta do bug então eu prefiro simplesmente deixar ela ali não dá pra upar porque dá pra upar com ela daquele jeito agora essa fruta é uma fruta interessante porque dá pra você upar muito bem com ela que é a soa a fruta da big mom principalmente por você ficar invocando lá a árvore o pirulito aquelas coisas que dá pra você ficar invocando isso ajuda muito você na hora de upar então eu vou colocar ela no P legal ela tem umas habilidades muito fortes que dá bastante dano mas o fato de você poder invocar aquelas coisas mano eu acho que né agora essa daqui spike mano esquece a mano pressione F aí pra spike porque ela mano péssima fruta eu acho que é a pior fruta do jogo você tem que chegar muito perto pra dar dano ela tem a rolagem lá que é legal e tal mas é só isso será que vai ter ela V2 será? 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 é o que a gente vai descobrir spin também mano ela tem umas habilidades legais uma locomoção legal eu falaria pra você que ela estaria entre tá ruim mas tá bom mas pô ela nem é logia mano nem é logia mas eu também acho ela bem parecida com a falco enfim eu vou colocar ela aqui porque ela tem mais habilidades é isso é a minha definição mola mola mano pra mim também é press F cara não é uma fruta legal ela tem as coisas pra locomoção mas cara bem ruim de você tá farmando com ela e ela eu acho que ela merece tá onde ela tá spring conhecida como a fruta do miranha gosto de chamar ela assim porque mano quem já jogou teinha mano quem já jogou sabe o que eu tô falando brincadeiras à parte a nossa fruta do do flamingo aí a fruta das cordas é controlando as cordas espalhando o pau bom enfim despertada mano muito 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 da hora gosto pra caramba da fruta gosto bastante do do flamingo inclusive eu quero chegar na parte pra ver logo mano eu tô eu tô eu tô tendo que eu vou ter que voltar aí na minha porque tipo assim eu assisto um episodinho dois por dia né calminho mas eu tô sentindo que eu vou ter que começar a trair hardai porque o chinelo vai começar a cantar o chicote vai começar a estralar e papai precisa estar ligeiro mas vocês sabem que o pai aqui é antenado das coisas enfim acho ela bem interessante eu vou colocar ela aqui no pay legal porque acho que dá pra upar bem com ela acho acho mano se bem que eu acho que tipo assim ela ficaria entre os dois termos mas cara só pelo fato de ser a fruta do miranha né eu vou colocar ela ali agora outra que mano essa fruta me surpreende na hora de farmar se ela não mano se ela fosse logia aqui ó na minha opinião aqui mano pra mim era melhor que até a a light mas pelo fato dela não ser logia ela mano ela fica pra mim ela fica entre os dois top aqui gosto pra caramba da venon fruta linda transformação linda dá pra farmar super bem dá muito dano com o veneno é uma fruta muito boa ela só não é nível hack porque você não se torna inatingível né mas se fosse mano a buda ela estaria acima de todos porque quando você se transforma mano esquece as outras aqui mesmo logia se você tiver na última ilha você apanha né porque você não consegue derrotar o último npc com o máximo de level é uma coisa meio irônica né mas enfim é eu acho que é isso família acho que esse é meu tier list é talvez eu sei que vocês tenham algumas opiniões diferentes talvez vocês colocariam algumas no nível hack eu tentei explicar pra vocês o porquê de cada um em qual lugar comentem aí o que vocês fariam de diferente e comentem aí se é João Lúcido ou João Lunático se vocês acham pra eu viajar demais ou não quero saber a opinião de vocês vamos conversar em vez de ficar ofendendo um ao outro aí ou em vez de ficar atacando enfim família é isso mano tier listizada espero que tenham gostado mano eu gosto muito de trazer esse tipo de vídeo pra vocês mesmo às vezes vocês me pendurando na cruz mas mano é isso deixa o likezão tamo juntão até a próxima e tchau 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 tchau